Bom, nós viemos aqui na rua Alagoas, no bairro Morumbi, mostrar a situação da dona Ivone e da família dela, essa senhora que está aqui ao meu lado. Nesse local aqui fica a casa dela. Do lado de cá, vou pedir para Isaac mostrar, existe uma praça, se é que a gente pode chamar isso de praça, porque a gente vê que não tem bancos, não tem organização nenhuma, a praça está cheia de folhas, cheia de entulhos, de pedaços de madeira, esse já é um problema para a dona Ivone, não é? A senhora morar aqui do lado dessa bagunça toda, não é? É verdade, é um problema mesmo, viu? Acumula lixo aqui, como é? Cobra, dá tanta cobra, minha filha, por aí que você nem sabe. Eu mesmo nunca botei nenhuma dentro de casa, não, aqui muita gente já botou cobra dentro de casa. Porque esse monte de entulho aqui acaba atraindo esses animais, insetos, não é? Rato, cada um ratazana. Seria bom se a praça aqui fosse bonitinha, bem cuidada? Verdade, né? A gente torce para isso, para fazer isso um dia, para o projeto, se toca e ver que isso aqui realmente, essas duas praças aqui no Monte Seriano, tão bonitas se fossem bem cuidadinhas, se tivesse bancos, parques, para as crianças brincar e tudo, né? Mas aí, até os desprezinhos que vocês estão vendo aí. Totalmente abandonados. Abandonados, a prefeitura promete de vir empodar essas árvores e não mais nada, até hoje. Esse é um problema, mas não é o problema maior até. O problema maior de Dona Ivone está aqui, ó, do lado, no fundo da casa dela. Esse esgoto entupido, como a gente vê a quantidade de água suja que se acumula aqui nos fundos da casa de Dona Ivone. Dona Ivone, tem quanto tempo esse esgoto entupido aqui? Dois meses, antes do Natal, bem antes do Natal, tem esse esgoto entupido aí, a gente chamando a Emasa, toda a mão, toda a mão, e eles se prometendo, só dizendo que está na urgência, botando a urgência, não tem nada, até hoje. Já entrou em contato com a Emasa várias vezes? Várias vezes, muitas vezes. Nada resolvido? Nada. E como que é? Mal cheiro? Como que está a situação de vocês aqui? Muito fedendo aí, para comer, para dormir, então nem se fala, de novo, que não se fecha a casa toda, para se dormir, minha filha, de muriçoca, mosquito, só Deus mesmo, viu? Vou pedir para Isaac mostrar de novo, o acúmulo de água aqui no fundo da casa é tanto que a água já está vindo para cá, olha só, e tomando conta da praça, né? Do que se é que a gente pode chamar de praça, como eu falei. Olha só a quantidade de esgoto já aqui acumulado, porque não resolve o problema, não é, Dona Ivone? Não resolve, nada resolve aí, viu? Porque aquilo ali era sequinho, isso aí é seco, a gente já estava querendo até pedir uma caçamba de entulho para entulhar, para subir mais, né? Porque senão, se voltar a entupir, vai começar a voltar. Quer dizer que antes era tudo sequinho, não tinha problema nenhum? Não, não. Isso começou há uns dois meses? Mas que tem costume, viu, minha filha, é a primeira vez que ela entupiu agora, mas ela tem costume de entupir isso aqui. Ela tinha entupido antes. Uma vez já vieram, fizeram uma encarnação aqui que não adiantou nada, e agora voltou de novo e está pior agora, porque eles construíram aí. Quer dizer que aí agora, minha filha, pega a boca de esgoto aí, top, e só vem para esse lado. Tem um problema que de vez em quando volta a acontecer. Volta a acontecer. E a senhora tem uma solução definitiva? Não, minha filha, porque criança, a gente tem criança dentro de casa. Quantas pessoas moram aí na sua casa? Agora, porque minhas netas vieram de Feira e Santana, elas estão aqui, vem duas, né? Tem três crianças. Só de criança são três? São três. Eu, minha filha e meu neto mais velho, são quantos? Por enquanto agora está tendo, são dois, quatro, seis, né? Seis pessoas. Tendo que suportar esse mau cheiro, isso tudo? Um mau cheiro horrível, mas vocês não têm nem ideia aí dentro de casa, quando fecha isso aí e tudo. Então, a gente faz aqui, né? O pedido do Dona Ivone, encarecidamente, a Imaza, que venha resolver esse problema definitivamente, que como as imagens mostram, a situação é complicada e é muito difícil, né? Muita água suja aqui acumulada no fundo da casa. Olha só as janelas dela ali, ó. Janela da cozinha, janela do quarto, tudo virado para esse fedor que está aqui. Providência da Imaza, é o que Dona Ivone aguarda. Com imagens de Isaac Góes, Auriana Bacelar, para o Alerta Total.